Ok, aumentar a resolução aqui literalmente não faz nada porque nós precisamos de um patch antes da gente conseguir fazer qualquer coisa e bom, é bom ter isso confirmado e é bom saber que, bom, o patch não existe. Ah, tem uma patch ali que parece venenosa e naturalmente a ra... Oh meu Deus, é igual Bowser's Fury, você simplesmente vai mais lento, se bem que você levava dano no jogo, no Bowser's Fury, mas tipo, ei, deixa eu copiar a sua lição de casa, sim, mas não faz diferente demais. Shadow andando nessa gosma, sei lá, tá parecendo um monstro tentando avançar com aquela pose de, ah, eu quero chegar ali, ah. Wow, ok, e nós chegamos aqui acidentalmente, o que raios é isso? Mas é um desafio, a propósito, não é algo que eu posso remotamente fazer. Não imaginava aleatoriamente ao rei o Shadow, aqui ao propósito, será que consigo fazer isso? Isso, não é melhor nem tentar de maneira alguma, eu tô simplesmente saindo em direções aleatórias e é isso. Me pergunto se o Omega tem alguma coisa pra dizer e... Ok, ok, não é hora de sair explorando. Enfim, cadê? Cadê o Omega? Cadê o Omega? Como? Ok, lista de fases, action, ir para portal. Ok, beleza, eu compreendo, deixa eu voltar. Ei, Omega, tem algo novo a dizer? Ok, yeah, com muitos olhos está nos observando. Ok, sim, sim, eu entendo as mecânicas do jogo. A Rouge está em outro canto. Definitivamente, eu acho que ela, no momento, também pode estar paralisada no tempo. Depende, depende do que raios o Sonic está fazendo. Olha, falando nisso, naturalmente o Shadow e o Sonic vão intersectar aqui em suas histórias, porque, tipo, o Shadow é um chefe e quando você joga com o Sonic, então, é natural. Se bem que, pra falar a verdade, isso me deixa curioso. Como isso vai aparecer da perspectiva do Shadow? Eu não sei, mas nós vamos construir besouro... Literalmente, fizeram tradução literal de Beatles pra besouros, ok. Use uma explosão, dou um para sair no lucro. Ok. Eu percebi uma coisa, o texto está pior desde que eu diminuí a resolução para a resolução nativa, o que é bizarro. Nessa mente, eu sei exatamente o que... Olha, dá pra fazer isso no 2D, sem dúvida alguma, e eu saí no lucro. Oh, peraí, vamos paralisar o tempo. Olha, finalmente, lembre-se... Tem algo aqui. Ahá, eu sabia! Vamos utilizar a explosão Doom para sair no lucro. Ahá! Saindo no lucro. Ainda saindo no lucro. Strike! Ok. Ei, colet... Espera, 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 vídeo game! O que é isso? Eu estou indignado com o que acabou de acontecer ali, e todo mundo entende o porquê. Completamente, perfeitamente. Oh, qual é? É! Deixa eu... Isso aqui não vai ser um Rank S de qualquer maneira, então deixa eu coletar esse negócio. Oh. Bom, lá se vai o meu Rank S. Deixa eu... Dar a meia volta logo. Ei, eu coletei a coisa e aquilo era a última coisa que era pra gente ter coletado. Bom, e é, eu acho que eu poderia ter terminado isso aqui se eu tivesse me esforçado adequadamente, mas não foi o que aconteceu. Ok, vamos reiniciar! E dessa vez vamos fazer tudo direito. Eu meio que esqueci completamente como fazer a explosão Doom aqui, e é por isso que tudo está assim. Ah, não, estou sendo lento. Ok. Não deveremos ser lentos por aqui. Oh, ok, a gente ia nessa direção de qualquer maneira. Não era exatamente uma opção. Era uma obrigação. Isso significa, a propósito, que tem uma das coisas que eu não tenho ideia onde coletar. O que me preocupa, peraí. Droga, não prestei atenção. Não prestei atenção e isso não é bom, não. Mas, bom ou não, seguiremos em frente. Ok? Aqui em cima, pimba. Então, a gente... Oh! Encerra agora. Ok. O tempo foi um pouquinho complicado, mas deu certo, a gente consegue o Rank S, é tudo maravilhoso. Mas o primeiro item continua perdido. Ok, então, onde raios? Eu consigo tal item. Em outra direção? Não. Ok, eu vou... Vou ficar lento aqui, explorando aos poucos, porque isso parece ser a melhor maneira de sair explorando por aqui. Oh, peraí. Oh, aquilo simplesmente me levava ali pra cima. Algo de errado não está certo. Não está certo. Ok. Porque, tipo, se jogar aqui, isso significa que eu coleto isso e é beleza. Mas tem algo atrás. Oh! Bom, isso foi um acidente e aquilo estava muito bem escondido. Ah, eu vou pelo menos dizer aqui, com relação ao jogo, que isso foi muito bem escondido. E funcionou perfeitamente. Ou eu tenho que terminar a fase para contar. Peraí, isso é completamente o contrário do que tinha acontecido antes. Ok, pra falar a verdade, eu acho que essa é a primeira vez que eu realmente faço as coisas desse jeito. Então, quer saber? Tanto faz, estamos aprendendo. Tô aprendendo também que, tipo, tem momentos que eu realmente deveria utilizar o Chaos Control e acabou não funcionando de certa maneira. É esquisito. É definitivamente muito esquisito. Ok. Uau! E é, isso é longe de ser a coisa mais natural do mundo, você encontrar aquilo. Mas, tá valendo e vale a pena. Ok, é muito esquisito. Tipo, quando você aumenta a resolução, tem coisas que parecem aumentar de resolução e outras que não aumentam. Porque, tipo, não parece que tem mais artefatos de FSR que tinha antes? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia. E, pensando bem, é melhor eu não me preocupar com isso. Só aguardar, eventualmente, sair um patch. Que, olha, considerando como as coisas vão, provavelmente só depois eu terminar isso aqui, isso vai poder aparecer mais. De boa! Chaos Control, para chegar na hora, vamos em frente. Oh, esse texto é todo zoado! Oh! Oh! Ok. Por alguns instantes eu pensei que aquelas travadas eram tudo travando mesmo, mas não, 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 não. É só... Era só stutter completamente normal, ordinário e plenamente algo esperado para 2024. Trágico, mas é verdade. Bom, isso aqui provavelmente roda maravilhosamente. Não, de fato, Shadow. E eu tinha Chaos Control ainda para utilizar, então não sei o que raios eu estava pensando com o meu cérebro, mas a verdade é que eu não estava pensando com o meu cérebro. Não sei com o que eu estava utilizando para pensar, mas não questionem. Enfim, o que eu ia dizer? Na emulação sempre tem travadas. Eu não sei porque eu fiz menção de como se isso fosse coisa de... Ah, é porque jogos costumam travar aqui, etc. Notável que a demonstração de Monster Hunter Wilds não é algo que fica travando horrivelmente constantemente, apesar da performance absolutamente execrável. E é isso que você ganha ao deixar o jogo compilando shaders por 15 minutos antes. Aprendam outras pessoas. Vocês provavelmente não deveriam utilizar Capcom como modelo atualmente, mas... Ok, agora esse lugar foi completamente restaurado. Hora de coletar coisas... Meu, as travadinhas estão sendo... Ah, essas poderosas aqui. Acho que é consequência de, tipo... Ah... Olá... Ei! Onde? Ali em cima? Ok. Eu agora compreendo. Mas... Como eu saber a direção correta onde seguir aqui? Ah... Complicado. Oh, yeah! Estão na água significa que posso precisar coletar as coisas ali de boa. O que naturalmente é algo bom. Ah... Tem alguma maneira fácil... Ok. Assim que você chega aqui rapidamente... Muito bom. Ok. Tem alguma maneira direta de chegar ali em cima? Ah! Não. Mas dá pra eu dar um jeito. Ok. Eu não sei se isso é o plano pra você chegar aqui, mas... Tudo bem. Nós obtivemos Flame Core. E essa é a realidade. Tipo, o jogo vai... Rodar cada vez pior conforme eu for liberando coisas, né? Isso é o que eu tô começando a compreender aqui. Olá, Nota Musical. Se eu sente que atores você de boa. Ok. Yeah. Especificamente o Boost. Fica meio esquisito com... O jeito que as coisas estão. Mas tudo bem. Eu posso seguir nessa direção? Yeah. Eu basicamente já fiz tudo aqui que eu queria. Então... É, deixa eu sair explorando livremente por aqui um pouquinho. Isso parece algo razoável de se fazer, certamente. E na próxima eu vou aumentar a resolução. Porque do jeito que as coisas estão... Tá. Acho que tem uma alteração perceptiva aqui. Mas paciência. Ó, falando em Sonic 6, isso tem cara de ser Kingdom Valley. Uau, isso foi um loading bem mais longo do que eu imaginava. Eu fiz uma observação... Peraí, o quê? Sonic Forces? Eu nem sei o nome dessa fase, mas... Tudo bem. Nem lembro. Tinha anéis ali em cima que eu completamente ignorei. Ok, nós podemos ser lançados ali pra cima. Ah, olha o level design maravilhoso aqui já se demonstrando. Ok. Isso aqui tem possibilidade de ser primeira fase boa de Sonic Forces aqui, o que é algo surreal. E se eu ignorar, é claro, aquele mod que eu vi antes. Mas vamos usar aqui as coisas e ver como... Oh, ok. Dá pra eu subir ali em cima. Mas como? Oh! Aham! Dessa maneira. Oh! Uso interessante de Home Attack. Home Attack. Uso realmente interessante de Home Attack, que eu completamente zoei, porque, pra falar a verdade, era melhor eu ter utilizado o Chaos Control ali e não ter feito isso foi um erro. Ok, mas será que eu consigo fazer algo assim? Ah, não, não consigo. Repetir desde o início. Assim eu, sei lá, encontro uma maneira de pegar aqueles anéis de impulso ali em cima. Oh! Ok, eu pensei algo que não tinha merda. Bom, simplesmente salte aleatoriamente ali assim que você vai pra cá. O que, nessa mente, tem várias fases que começam dessa maneira. E a primeira fase que realmente começou aqui, dessa maneira, foi Tropical Resort. O que, certamente, é uma maneira legal de se manter engajado desde o início. Mas, tipo, só dá pra fazer poucas variações nesse tipo de coisa. Mas, e ali? Ali é a ocasião de Chaos Control. Isso é realmente claro. Ok. Um, dois, Chaos Control. E a gente pode subir com tranquilidade. Exceto pela parte que a gente não pode. Ok. Deixa eu ser esperto. Ok. Sei lá. Dá pra você simplesmente ser um pouquinho esperto. Isso é algo que você pode fazer. Certamente, ou simplesmente ver espinhos aplicados dessa maneira, meio que faz eu pensar em certas fases de Ring Racers. Tipo, Spring Yard. Eu acho que isso é... Oh, meu Deus. Olha pra isso. Robô ali vai ser relevante na fase. Honestamente, não sei o que raios eu deveria fazer pra chegar aqui. Mas eu sei que isso que eu fiz não era o que eu deveria fazer. Quick Step não funciona muito bem aqui, a propósito. Oh, yeah. Porque o Quick Step de Sonic Frontiers, que não funciona muito bem, invariavelmente. Ei, olha, com o Quick Time Event aqui na própria fase, eles decidiram terminar uma fase de Sonic Forces. É surreal. Que raios foi aquilo? Eu não tenho ideia. Era um Artificial Chaos, eu simplesmente... Oh, são ilusões do Internet. Naturalmente. Naturalmente... Pera aí. Ok, é um Black Carp. Quer saber o... Não sei o que raios. É, eu utilizei aquele Black Arms para destruir parte das coisas ali. Isso é legal. É, é, é. É só um Black Arms, tipo... Mas as... Os hologramas azuis ali... Meio que faz... Esse parecer com o... Chaos. Uou! Ok, só porque isso aqui é Sonic For... A fase de Sonic Forces não significa que você pode... Abrutamente ganhar velocidade dessa maneira. Ninguém quer ver isso. É, é, é... Momento Radical Highway? Sim! Dá pra escutar a música já. Isso... Isso é hilário. Yeah, yeah! Tem a diálogo melhor, Black Boon. Todo mundo tá de saco cheio contigo. Oh! Trilhos de cabeça pra baixo. Surreal! O jeito que tudo aconteceu ali também foi certamente bastante incrível. Tipo... Tava aparecendo... Oh, peraí. Ah-ha! Gente, tá... Isso aqui tem um level design parecido com o Metropolis de Sonic For... Oh, peraí. Ah, ok. Obrigado, jogo, por automaticamente fazer isso funcionar ali. Ah, peraí. Eu tô agradecendo automação em Sonic. Eu não deveria fazer isso. Mas... E aí? Eu já mencionei a similaridade com o Infinite. Então... Tanto faz. E agora, nós estamos jogando Sonic Last World. Ligeramente. Por acidente. O que certa... Oh! Ok. Isso aqui realmente é de cabeça pra baixo. Ok, eu vou acelerar um pouquinho. Oh, não, meus anéis. O meu Hank. O meu pobre Hank. Simplesmente deixado no lixo para ser completamente esquecido para o sempre futuro. Ok, bom. Lá se vai o meu boost. E lá se continua o meu boost. Meu, eu tinha trilhos ali. Trilhos com anéis. Que eu simplesmente acabei ignorando. Ah! Meu, lá se a mente, vendo algumas partes disso, eu realmente acho que... Ahn... Sonic Forces Overclocked foi utilizado ligeiramente como base aqui. A propósito... Oh, yeah! Ahn... Ali não é lugar de utilizar boost. Então, porque eu tava utilizando... Burrice. Pura burrice. Absoluta. Vamos fazer isso. Mas, ahn... A propósito, percebi que já existe um mod de débito pra esse jogo que é notável. Oh, isso foi um Hank S. Bom, deixa tudo pra lá. Mas foi o quê? Fase de 4 minutos e meio? Eu acho que foi isso o número que existiu ali. Ah, isso foi... Sunset Hines! Sim! É o nome dessa fase. Agora eu vou, tipo, me lembrar de verdade dela no futuro. Que é algo surreal de se ter em mente. Mas, tá de boa. Acho que são, tipo, 4 fases aqui no total no jogo. Peraí, falta mais uma ou mais duas? Aí eu não sei. O que eu fiz? Ahn... Quer saber? Pouco importa se eu sei ou não sei. Vamos logo para Sunset Heights Act 2. E vamos ver como isso aqui vai ser. Ah, o 2D, é claro. Naturalmente. Porque eu tô... Ah, eu não entendi o que estava acontecendo ali. Mas, ahn... Yeah, uma coisa que... Ok, isso é uma mola. Uma coisa que eu acho... Que não acontece nesse jogo por dicas contextuais... É que o Infinite não está no jogo. O que é certamente algo. Ei, eu estava na água ali. Oh, yeah! Isso aqui definitivamente é água. Ahn... Ahn... Novamente, isso aqui está me lembrando de Sonic Crush. A propósito, o que é certamente notável. Oh, peraí! Eeeeh! O negócio que o Shadow faz aqui. Oh, peraí, não! Não! Eu podia seguir por cima, mas eu não segui. Erros tremendos foram cometidos. Porque certamente eu perdi um item. Mas, tudo bem. Vamos continuar prosseguindo aqui. Isso é o que importa. Ah! 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 Ou tinha uma maneira de você ter ido mais rápido ali a propósito. Que eu simplesmente não notei. Quer saber? Eu acho que o fato de eu estar jogando isto com esta resolução... Resolução é algo que tem muita coisa a ver com o fato de, sei lá... Ser fácil ignorar pontos importantes ali. Especialmente como tudo fica horrivelmente borrado. Ok. Ahn... Isso parece um momento perfeito para que eu descontro... Ah, não! Peraí! Ah! Deixa eu ver o que eu consigo com isso. Eu não consigo nada. Não consigo coisa nenhuma. Eu acho que eu não vou realmente conseguir coletar nada aqui. O que me surpreende... Oh, peraí! Ahn... Isso funcionou e quer saber... É isso que importa. Ok. Jogo, você não precisa me dizer toda santa vez... Ahn... Como dá o pisão. Isso é desnecessário... Certamente... Ahn... Eu não deveria fazer essa afirmação. É, isso aqui são, de alguma maneira, gráficos reutilizados de Spagonia. Spagonia, só que mais destruídos. Porque parece... Não pincei... Oh, vocês viram? Ali, ao invés de morrer, eu só fui levado para um caminho mais baixo. Design bom. Existindo, certamente. Ali, se você reagir no negócio, dá para você pular. O lugar tem muitas coisas legais acontecendo aqui. Não tenho ideia se é melhor ele por baixo ou não, mas eu estou... Eu escolhi uma direção. Não foi uma boa direção. Não dá para voltar! Bom. Lá se vai o meu rank. Ahn... O que há com isso? Peraí, o que há com isso? Hum... Se eu utilizar turbo, talvez? Hum... Eu estou curioso e intrigado, mas não o suficiente. Para continuar teimando naquilo, mas... E aí, isso aqui é de uma maneira reconhecível o level design dessa fase. Só que ele é tão bem utilizado aqui. Isso, isso é como uma fase de Sonic Generations. Novamente, mais colors de... Só que um pouco mais colors de design, o que é uma coisa boa para mim, certamente. Eu estou seguindo por todos os caminhos errados aqui, a propósito. É meio incrível. Ok, chegamos no fim. Parece. Eu sinto que... Oh, ali dá para você deslizar rápido. O que, novamente, é algo bastante notável. E eu acho que eu usei cedo demais. Oh, eu coletei uma coisa. Consegui coletar uma coisa. Isso já foi um sucesso parcial, portanto. E aí, é isso. Isso foi um rank A. Honestamente, isso nem merecia ser chamado de um rank A. Isso foi um B danado. Mas, tipo, desde Adventure 2, o jogo não tem coragem de te dar uma nota tão baixa como B. Ah, não. P. O que vai acontecer se eu conseguir um P na escola? Sinto que, sei lá, quem foi responsável por essa decisão tinha pais ultra exigentes na escola, considerando o absurdo da situação. Mas, tudo bem. Ok, você pode imediatamente saltar e agir depois de você fazer a pisada. Isso, um ângulo de câmera, permite que as partes das rampas Jinx funcionem bem. Isso é algo realmente notável. A propósito, peraí, será que... Aqui? Não. Talvez... Ah, peraí. Não. Ah, quer saber? Tanto faz. Tá na hora de paralisar o tempo. E seguir. Sim, ok. Eu basicamente não... Quer saber? Eu sei. Eu sei por que eu estou não utilizando a pisada. Porque eu estou lutando contra os instintos de... Peraí, será que aqui? Acho que aqui pode existir algo para se coletar. Bom, como por exemplo, aqui? Não? Eu tô meio decepcionado. Oh, peraí. Ah, estou completamente decepcionado. Decepcionado o suficiente para querer reiniciar isso aqui, mas tudo bem. Ok, eu vou garantir que eu vou manter o meu... Peraí. Oh, agora eu entendo o que você está fazendo aqui nessa luta. Ok. Demorou um tempinho para eu realmente compreender, mas tudo bem. Ok, se eu for para a esquerda, eu honestamente não consigo nada. Mas é, provavelmente com aqueles insetos é como você chega ali. Mas eu não tenho certeza real sobre isso. Ok. Não, pode ser que... Não, pera. Eu quero ir para aquele outro caminho. Ah, yeah. Sucesso. Isso aqui é um bom lugar para se utilizar aquelas controles. Porque assim eu preciso me preocupar com a possibilidade de ser jogado no esgoto. Que é uma possibilidade real de acontecer aqui. É uma possibilidade tão real que vocês viram acontecer. Ok. Será que eu ganho algo com isso? Aparentemente não. Eu... Ok. Continuo sem saber como chegar ali naquele caminho. Só sei que provavelmente é possível. Oh, sucesso. Aqui? Talvez aqui? Seremos recompensados? Eu não sei, mas tem um outro caminho ali ainda. E eu não tenho a mais remota ideia de como chegar por ali. Hum. Isso me deixa realmente suspeito. É naquela parte que o item se encontra, né? Hum. Meu, eu não sei. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. O importante aqui no momento... Pera aí. Ah, quer saber tão fácil. O importante aqui no momento é simples... O que aconteceu? Oh! Ahn... Quer saber? Tô nem aí sobre o que aconteceu ali. Aquilo foi... Ahn... Algo que pode ser descrito por pessoas. Pera aí, eu não coletei o primeiro? Olha, eu percebo que eu simplesmente... Segui por todos os caminhos que não tinham absolutamente nada ali. Então... Ahn... Simplesmente... Hora de seguir pelos caminhos de baixo. E ver que tipo de recompensa eu vou conseguir. Ou... Hum... Parecia que dava pra eu simplesmente seguir minha reta ali, mas... Aparentemente não. Oh, pera aí. O que é isso? O que é isso que eu estou vendo ali? Se não... Oh, ok! Não, não entendo. Não entendo a maneira de realmente chegar ali, mas... Tudo bem. Pera aí, pra falar a verdade... Eu acho que eu entendo. Eu só estou sendo... Realmente burro, apesar de tudo. Ok, aquilo... Deixe pra lá. Tô... Me confundindo completamente... Ok, o que é esse buraco? Quer saber? Aquilo realmente não parecia como um lugar onde você deveria cair, mas... Tudo bem, eu vou... Deixar isso pra lá, mas... É, isso aqui vai exigir uma séria... Exploração... Pra eu conseguir chegar onde eu quero. Ok, como... Aham, isso é uma maneira de você voltar aqui pra cima. Ok, legal. Tem uma maneira de você se recuperar e ir pelo caminho de cima ali. Eu gosto disso. Gosto disso, sem dúvida alguma. Ter... Vários caminhos divergentes. E... Ok, seguindo por ali, a gente chega ali. Mas e se a gente seguir por aqui? Talvez encontraremos um ícone? Não, encontraremos uma maneira mais devagar... Da gente chegar aqui. Isso é uma fase... Tão absurdamente densa... Que eu nem sei o que dizer. Peraí. Ok, não tem nada ali. Parecia que tinha alguma coisa ali, mas não tinha nada. Propósito, eu sou bem ruim em utilizar o Keospear. Como vocês podem perceber. Ok. Saltar e ir pelo caminho de cima não é algo que você deve... L? Oh! Eu sou muito burro. Você simplesmente... Usou L e é o jogo. O jogo deu um tutorial pra gente. E eu simplesmente tinha me esquecido completamente de como ele funcionava. Pra quem está furioso nos comentários, agora eu entendo. Mas eu não vejo nenhum dos ícones que eu tenho que coletar. E isso me preocupa cada vez mais. Tipo... Como os raios estão escondendo isso aqui de uma maneira tão boa? Eu não sei. Ok. Cair aqui é morte? Sim. Bom de se saber. Mas como eu poderia saber, não sei. Eu não imaginei que essa fase seria uma que a exploração seria tão difícil. Ok. Deixa eu manter o Keos Control aqui. Porque sem o Keos Control eu não vou conseguir chegar no final. Uh-oh. Ok. Quer saber? Deu certo. Utilize Keos Control agora. E agora... E agora... Oh, não! Literalmente não dá pra... Oh, bom. Eu me sinto como um idiota. E... E é bem fácil de entender. Ok. Salte agora. Mas não está funcionando. Dessa vez não funciona. Espera aí. Shadow. É! Ali está a primeira chave de coleção. Blah! Oh, meu Deus. Isso foi... complicado de executar. Mas aqui eu acredito que eu sei por onde eu devo seguir. Tipo, basicamente, eu tenho que apertar L... Jogo. Eu tenho que apertar L naquele lugar e seguir pelo caminho de baixo. Isso vai fazer eu seguir pelo caminho de cima. A verdade. Não sei que seja outra coisa... Ok. Pensei que talvez pudesse ser outra coisa. Mas não era. Ahn... É. Isso é só um caminho que permite que você vá rápido. Um pouquinho decepcionante, mas ali. Meu, aqui é questão de ter deixado o botão aqui. Me sinto um idiota. Isso até te dá um pequeno boost ali. Espera aí. Isso parece... Bastante incorreto. Ok. O que raios é isso? Se não uma furadeira furando. Bum! Yeah! Arruína o vídeo com a barulheira. É isso que todo mundo quer ver. Ok. Ok. Shadow simplesmente... Não... Ah, eu não quero esse checkpoint. Eu não quero esse checkpoint de maneira alguma. Ahn... Espera aí. Talvez... Se eu não fizer nada... Yeah! Perfeito! Uh! Diz Shadow. Ok. Sabendo que ali não é o caminho... Eu acho... Ok. Que tal algo assim? Ok. Eu tenho que fazer algo mais ou menos assim pra chegar no caminho de cima. Mas... Jogo, para! Para com a palhaçada. Eu quero cair no buraco. Ah! Ok. Vamos lá. O que fazer? Pera, pera, pera. Ok. Eu tenho uma ideia. Vamos utilizar a raia. E... Fazer um buraco... Oh! Apareceram insetos robôs ali que só funcionam pra nos levar pra frente. Meu, isso... Isso é muita coisa pra se prestar atenção. Ok. Quer saber? Eu vou... Vou ficar aqui. Eu vou ficar de boa. Deixa... Deixa... Deixa a água passar. E vamos levar isso aqui na paz. Checkpoint! Beleza! Novo segmento de fase. E... Vamos utilizar Chaos Control aqui. E... Seguir com Chaos Control. E a recompensa... Ah... Será boa, eu espero? Ou isso... Pera, isso literalmente não serviu para nada. Ué, então... Onde é essa chave? Ah! Ah, mesmo, Shadow. Ah, com certeza. Ah... Hum... Ah, porque é ali. Então... Pô, novamente. Essa fase é extremamente densa. D, de densa. Ok, agora a gente tem que ver a animação inteira. Ok, ok. Eu apertei o botão... É, apertei o botão por acidente. Agora uma cutscene decide acontecer. Oh, Maria está sendo atacada por Black Arms. Imediatamente... Shadow, você podia se teleportar. As distâncias ali, eu acho que não fazem muito sentido. Shadow é muito mais rápido do que isso, mas... Vamos deixar isso de lado, que é melhor. Meus, Black Arms, eles estão... Bem... Mais texturizados do que nunca, a propósito. Meu, toda vez que eu vejo a Maria Robotnik, eu não... Eu inevitavelmente vejo o Billy Hatcher. É claro, faz sentido. Mas... Mesmo assim... E agora o Shadow vai... Falar? Não! Eles devem estar de um ponto em tempo, antes do desastre do Ark. Então eu posso mudar o seu destino. Shadow? Você parece gris. Você está bem? Você poderia abrir a boca. Eu estaria bem. Nós vamos todos estaria bem. Find um lugar para ir. Eu vou cuidar de tudo. Shadow não muda de maneira alguma. Ok, Maria Robotnik e Gerald permanecem ali. Onde raios está essa segunda coisa? Oh, meu Deus! Aqui o tempo inteiro. Estava ali o tempo inteiro e eu simplesmente acabei não vendo de alguma maneira que eu nem sequer compreendo. E acabei, tipo, ignorando um caminho, consequentemente. Bom, o mistério foi resolvido. Ok, finalmente. Coletei tudo. E isso acabou sendo um Rank S de alguma maneira. Mas tanto faz. Isso foi uma fase excelente. E é isso o que importa. E agora... Espera aí. Já existem Actes de desafio aqui para eu cumprir? Está aí uma excelente pergunta. Mas tanto faz. Oh, meu Deus! Gerald, o que está acontecendo com a sua cabeça? Mas, é, aparentemente... Espera aí. Isso significa que o Shadow não aprendia a lutar? Em algum ponto? Espera aí. Isso me deixa curioso. Mas tudo bem. Os alienígenas são assustadores. Tinha acabado de acomodar na arca quando tudo isso aconteceu. Ok. Sugerindo que ele não foi criado na própria arca. Ah, sim. Não interaja com muito. É certo que o Shadow definitivamente está querendo fazer um paradoxo, mas... Ok, provavelmente vai ser impedido pelo... Gerald. Ok. Continuar estudando. E não tem nada realmente a dizer aqui. Ok. Ah... Yeah, deixa eu ver se eu consigo encontrar já algumas missões extra. Ou isso não é algo presente e possível neste momento ainda. Eu estou começando a achar que provavelmente não é algo presente e possível. E eu acho que eu provavelmente deveria tentar falar com o Warbot e o Cubot. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Enquanto eu saio coletando coisas. Oh! Chaos Control. Para passar por aqui rapidamente. Nessa mente, eu acho que isso aqui não é nem necessário. Mas ao mesmo tempo, pode ser que seja. Tudo isso para chegar aqui. Ah... Ok. Oh, olha só para aquilo. Será que num bus só eu consigo chegar ali? Absolutamente. Vamos ignorar as explosões de vértice a propósito. Ah... Ok. Ou eu vou poder escalar a gosma em algum momento. Será que eu não posso já escalar a gosma? Eu não sei. Mas eu estou vendo um negócio ali que permite que a gente utilize Chaos Control. E... Ah... E o meu que acabei desperdiçando o meu Chaos Control. Então isso é um problema. Oh! Problema ou não? Olá! O que há com aquele balão ali em cima? Ah... Não há nada que eu realmente posso fazer aqui. Oh! Sim, eu posso. O que é isso? É... Ok. Mira aqui não é exatamente a melhor do mundo. Ok. Páginas 6 a 7. Uh! Páginas do diário do Gerald. Que, honestamente, provavelmente são... A melhor recompensa de você encontrar por aí por ter Lore Profundo. A não ser que não tenha Lore Profundo. O que eu acredito que a chance de não ter é basicamente nula. Então... Yeah. De fato, coisa mais importante se coletar. Ah... Seguindo por esse caminho, onde é que eu acabo? Boa pergunta. Só seguindo pra saber. Olha aí, olha. Um atalho. Bom, pelo menos eu acho que é um atalho, mas... Sem garantias. Ahn... Yeah, eu acho que... Aqui não é exatamente momento... De sair encontrando missões. Mas tudo bem. Meu, esses balões aqui acabam sendo realmente enormes. Ah, quer saber eu conseguir aquele atalho. Então, deixa eu coletar. Páginas duas a três. Ok. Perfeito. Ahn... Esse trilho apareceu como parte... De eu ter chegado aqui e feito... Aquele negócio de puxar aparecer? Eu não sei. Provavelmente não importa muito no fim das contas. Ahn... Oh... Ok. Só que você tem que fazer... Ficar... Na altura correta. Oh, não! Shadow, que... Boost mais anêmico... Foi esse. Ok. Não imaginei que isso fosse, tipo... Ficar tão longe ali, mas tudo bem. Dá pra... Corrigir este erro. Ugh. Novamente. O que há com o boost anêmico? Eu não sei. Eu acho que eu tinha que só ter... Esperado mais de antes de fazer o pulo duplo. A propósito, isso aqui tá começando a me dar flashbacks... Pro... Pro uma das torres do... Sonic Frontiers. Porque... Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Eu posso continuar subindo nessa direção? Não sei. Eu fiz duas molas aparecerem. Oh! Ok. Eu tinha que somente apertar tudo isso, senão não ia dar certo. Compreendo. E quer saber? Maneira muito legal de executar isso aqui. Aham! Somos recompensados com baús. Uou! Oh! São as lanças do Shadow que estão com... Explosões de vértices de vez em quando. Eu compreendo. Cosic Fall adquirido. E um parafuso também. Normalmente mais incentivo. Oh! Isso foi perfeito! Isso foi perfeito pra ter chegado aqui em cima. Meus desafios desse lugar são... Realmente bons. Pra você sair coletando coisas. Eu aprovo. Ok. Deixa eu prosseguir por aqui. E ver o que eu acabo conseguindo. Oh! Eu consigo ir ao contrário, sem dúvida alguma. Deixa eu... Normalmente. Ignora aquilo. Aquilo... Provavelmente deve ser Kingdom Valley. E eu não quero fazer Kingdom Valley exatamente agora. Ok. Hey! Metal Overlord. Oh yeah! Metal Overlord é um dos chefes que a gente encontra nesse jogo. Acho que é Bio Lizard... Ahn... Mephiles, por algum motivo insano. E... Metal Overlord. Que... Bom, eu ia dizer que o Shadow não havia encontrado o Metal Overlord em alguma... Pera, o quê? Colete relógios no tempo estipulado. Ok! Não era remotamente o que eu imaginava que eu ia encontrar, mas tudo bem. Vamos coletar relógios. Ok. Outro relógio ali. Ok. Basicamente, é o desafio do negócio com a coisa reutilizado. Dá pra eu... Oh yeah! Absolutamente dá. Desafio das notas musicais. Só com relógios dessa vez. Ok. Aparecer mais um? Aparece mais um. Não, certamente. Ah! Ah não! Tem um parafuso ali que eu quero coletar, mas deixa isso de lado um... Ah! Não! Tempo! Ah! A música se torna... Música de Chaos Control eventualmente ali. Ok. Ah! Não, Shadow! O que você está fazendo? Ah! Eu não apertei o botão no tempo correto. Guuu! Ei, ômega! Guuu! Ok. Passou perto pra caramba. E isso aqui continua. Ok. Isso aqui vai continuando. Eu tenho que chegar ali. Como exatamente eu vou chegar ali? Eu não sei. Pera aí. Ah! Isso não é intuitivo! Não! Não! Ah! Meu, tem como reiniciar imediatamente esse desafio. Eu gostaria de reiniciar imediatamente esse desafio, mas eu estou do outro lado do mundo e eu quero falar com o Orbot e o Cubot. Eu não sei se eles têm coisas a dizer. Excelente! Excelente! Sim! Ah, e conseguimos ilustrações por causa disso. Fascinante. Peraí. Oh, eu dou em incrementos. Ok, algo me disse que eles só vão realmente dar novo diálogo pra gente em alguns momentos, então tá de boa nesse aspecto. Ou eu acho que é exatamente ali. Não imaginava que os desafios de coletar as coisas ali seria algo tão complicado quanto aparenta ser, mas sim. Meu, novamente, o boost dá uma diminuída severa na qualidade de tudo. Oh, e agora coletar, quer saber, isso aqui é um desafio completamente diferente e muito mais fácil, provavelmente, né? O problema é que, tipo, seguir em linha reta aqui é um alto desafio, ok? Tenho que coletar 100 no total. E, ah, ah, quer saber? Isso não foi remotamente inteligente, mas serviu. E é isso que importa e nos deu mais algumas ilustrações aqui. Eu tô meio que simplesmente seguindo aqui em direções aleatórias e eu tô tropeçando em diversas mini-atividades. Peraí, aquilo foi uma mini-atividade de Sonic Frontiers, eu acabo de perceber. Só que funcionando muito melhor do que no próprio Sonic Frontiers. Ei, parabéns, cega. Vocês iteraram num conceito e fizeram algo bem melhor, por consequência. Ah, realmente legal. Ok. Estava querendo justamente encontrar esse ponto de Lightspeed Dash. Bom de raios? Ah, isso é um atalho. Um atalho que mais me atrapalhou do que qualquer outra coisa, portanto, não foi um atalho, mas... Tá tudo... Tipo, o importante foi entender que é assim que as coisas funcionam. Ah, espera um momento. Qual é desse canto aqui? Bom, posso utilizar... Oh, Seekers não são suficientes. Oh-oh, sim, eles são. O que há com esse lugar? Eu não sei, mas ele... Certamente parece significativo. E tá me lembrando um pouquinho dos Gaia Temples de Unleashed to E. O que é interessante. Ok, é só um quebra-cabeça de você aparecer num lugar correto ali. O que é legal, ok? Porca adquirida. Será que todas essas coisas vão ficar marcadas no mapa eventualmente? Ah, considerando o funcionamento de Sonic Frontiers, acredito que sim. Mas, é, quer saber? Se o próximo jogo do Sonic for basicamente isso aqui, com suas fases distintas em seus momentos devidos, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar de maneira alguma. Isso aqui tá bem mais divertido de se explorar do que o Sonic Frontiers. Porque, tipo, isso aqui é level design. Real. De verdade. Ao invés de ser um monte de coisas espalhadas aqui. Tipo, continua sendo, de certa maneira, um monte de coisas espalhadas, mas melhor espalhadas. E tem algumas coisas que você simplesmente acaba fazendo naturalmente. O que, obviamente, é algo bom. Ok, ainda bem que eu tenho a chave disso aqui. Se eu não tivesse, eu ficaria realmente decepcionado. Peraí, como assim arte conceitual do Lance Rod? O Lance Rod não é o Shadow. Peraí, Lance Rod, pra falar a verdade, não era... Oh! Ei, olha onde a gente tem as chaves. Ok, volte assim que terminar tudo. Eu compreendo. Ah... Lance Rod não era a Blaze? Eu não me lembro. Eu nunca realmente, efetivamente, joguei Sonic and the Black Knight pra fazer afirmações sobre esse tipo de coisa. Então, é melhor deixar não afirmado. E eu tô vendo aquele balão com páginas do diário do Geraldo. Meu, Geraldo, como raios você deixou isso acontecer? Simplesmente páginas do seu diário privado ficarem balões dessa maneira. Isso é um conceito realmente estúpido. Ah, qual é? Ei! Beleza. Alto alcance e... Isso aqui meio que tá verde de uma maneira... Ok, páginas 8 e 9. Pra saber, eu pensei que aquela cor tava indicando que... Aquilo não era algo que eu poderia coletar, mas... Não sei o que fez eu pensar isso. Ah, e é onde... É onde raios tá aquele desafio? É simplesmente acabou... Ficando pra trás ali e, pelo jeito, vai... Permanecer ali atrás. Esses anéis estão azuis? Por quê? Isso é esquisito. Só o jogo corrompendo de alguma maneira bizarra. Ou, sei lá, eu ganho uma recompensa... Compensa ao coletar tudo isso. Eu não sei. Como eu não coletei aquilo? A propósito... Eu não sei. Bom, isso basicamente só significa que... A hitbox é pequena, mas... Algo me diz que esses anéis azuis têm... Algum significado distinto. E quando eu coletar todos... Eu vou liberar alguma coisa, mas... Ao mesmo tempo... Não tenho ideia... Se isso realmente é algo que poderia acontecer ou não. Ah, de boa. Ah... Oh! Balão! Balão! Encontrado ali. Com ou sem carnaval. Ok? É isso? Consegui o diário inteiro? Tão rápido assim? Porque para mim parece... Que eu consegui o diário inteiro casualmente aqui. Não? 10 ou 11 é ok. Eu pensei que tivesse somente 10 páginas e até agora... Eu não encontrei a primeira, mas... Quero saber? Tanto faz. E agora eu estou de volta ao início. E é como... Peraí, deixa eu... Tentar examinar uma maneira... De eu chegar ali em cima. O que eu preciso fazer? Ah! Agora eu entendo como chegar ali em cima de uma maneira rápida. Bom? Isso é ótimo. O que não é ótimo é que tipo... Onde... Onde mesmo está o... Oh, é aqui! Peraí, não. Isso aqui é coletar anéis no tempo. O quê? Isso... Isso é completamente diferente... Do que eu pensei que seria, mas... Quer saber? Tudo... Tudo bem. Oh! Isso aqui é um pouquinho complicado. R? Oh! Mas... Oh, não! Eu não tenho anéis suficientes! Passou perto, mas deu certo. E é isso que importa. Isso é artigo conceitual desse mesmo jogo? Peraí! De Spinball? Bingo Highway. Eu acho? Eu não sei. Bom, tanto... Páginas de diário. Lore... É! Oh! Frente interior, página 1. Basicamente chegando lá. tchau! Música... Obrigado.